O trabalho que nós fizemos foi de demonstrar que os números não são exatamente aqueles. O ministro Ricardo Salles do Meio Ambiente bem que tentou em agosto minimizar o sinal dado pelo avanço das queimadas e dos desmatamentos. Para colocar a questão nos seus devidos termos e informar a população daquilo que de fato tem acontecido. Mas os fatos falaram mais alto. Entre agosto de 2018 e julho de 2019 foram derrubados 9.762 quilômetros quadrados de floresta. É a maior taxa de desmatamento anual registrada na Amazônia desde 2008. E coube ao próprio ministro explicar que de fato o desmatamento da Amazônia no último ano foi o maior da década e que cresce a passos largos. São ações que precisam ser atacadas na sua origem e entender qual é a questão estrutural que está por trás dessas atividades econômicas ilegais e quanto às ilegais ter uma ação de comando e controle. Afinal, qual é o grau de confiança desse levantamento? A que se deve esse aumento do desmatamento? O que pode ocorrer se não houver uma reversão dos números? E o que pode ser feito daqui por diante para reduzir o impacto da destruição da floresta? Esses são os temas do Ao Ponto de hoje. Eu sou Carolina Moran, estou com Roberto Maltic e nós conversamos com a repórter especial Ana Lúcia Azevedo e com o cientista Carlos Nobre, um dos mais graduados estudiosos no mundo sobre as mudanças climáticas. O Ao Ponto é o podcast diário do Globo. Está disponível no site do Jornal, no Spotify, no iTunes e nas demais plataformas de áudio. Fique com a gente. Ana Lúcia Azevedo Durante este ano, depois especialmente de agosto, quando houve aquele grande número de queimadas na Amazônia, o governo, o ministro Ricardo Salles, disseram que os dados deveriam ser melhor analisados, puseram em questionamento os próprios números levantados pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE. Qual é o nível de confiabilidade desses dados e o que eles nos mostram? Bem, na época, na ocasião, o Ricardo Galvão, que era o diretor do INPE, chegou a ser chamado de mentiroso, por conta desses mesmos dados. Eu não quero afirmar, mas uma notícia como essa, que não condiz com a verdade, tem um estrago muito grande na imagem do Brasil. Parece que tem gente interessada nisso, que não é imprensa, que o dado saiu lá de dentro, de órgãos nossos. Essa é a preocupação grande que nós temos. Os dados do PRODES e do DETER, que são sistemas complementares, um mede a taxa consolidada de desmatamento, que é esse que foi divulgado hoje, e o outro é um alerta, ele dá alerta de desmatamento. Eles são complementares, na verdade, o DETER indica tendências e eles são altamente com uma credibilidade muito grande na comunidade científica, tanto nacional quanto internacional, porque eles são validados. Isso significa que você pode conferir, checar e confirmar os dados, que é o que está sendo feito, inclusive, agora. Tanto que o ministro sequer está contestando os dados do PRODES, porque a gente não se pode brigar com os fatos, não se pode brigar com a realidade. E mais do que isso, o que o PRODES veio mostrar hoje, não só o DETER indicou. O governo federal voltou a criticar os dados sobre o desmatamento no Brasil. Imagens de satélite analisadas pelo INPE mostram aumento da área desmatada. Contra outros sistemas de monitoramento, porque os satélites, eles são satélites internacionais, na verdade, o próprio Brasil usa satélites internacionais, você não consegue essa informação, ela é pública, e ela pode ser validada. Então, eles são altamente confiáveis. Ana, só para a gente entender melhor aqui esse dado, a gente tem aqui um balanço crescimento anual, o crescimento ano a ano. Em números absolutos, foram 9.762 quilômetros quadrados devastados, é o maior número absoluto desde 2008. Mas se a gente pega a taxa de crescimento, quase 30%, é a maior em 20 anos. É a maior em duas décadas, e esse número, eu considero ele até mais forte do que o número absoluto, embora o número absoluto já seja trágico. Então, quando você vê o percentual, ele mostra o retrocesso da política ambiental brasileira que tinha transformado o país de vilão no meio ambiente, justamente por conta dessa mesma Amazônia, e um caso bem sucedido, em Herói do Planeta, um caso bem sucedido de país que deu certo no combate ao desmatamento da maior floresta tropical do mundo. De acordo com o Ibama, em 2008 foram devastados 1.271 quilômetros quadrados de florestas maranhenses. Três anos depois, essa área de devastação diminuiu para 396 quilômetros quadrados, uma redução de quase 70%. Então, a gente sabe como combater, é muito bem estabelecido isso, o país tinha conseguido uma redução de 82% de 2005 a 2012, com medidas de governança. Então, esse aumento, em duas décadas, tão grande, o que ele mostra é uma absoluta ausência de governança na Amazônia, em que o desmatamento, que é 90% dele ilegal, continua a ser feito. Mas quando a gente está falando em governança, na prática, você está falando de quê? De articulação entre diferentes esferas de poder? A gente sempre pensa no Ibama, que sim, foi, na prática, desmantelado, perdeu muita gente, teve os seus fiscais alvo de crítica das próprias autoridades, que deveriam, na verdade, estimulá-las, criticar o trabalho deles. Mas o Ibama é só o lado mais visível, é necessário uma articulação. No passado, quando o Brasil conseguiu reduzir o desmatamento, o que a gente viu foi uma articulação entre ministérios com essa causa comum. Então, você tinha a Polícia Federal, você tinha controle do crédito, o crédito foi negado a desmatadores. Então, uma série de medidas. A gente vê, o fiscal é muito importante. A multa, ela tem um valor, no que no Brasil não se paga a multa ambiental. Infelizmente, a lei existe, mas ela não é cumprida. Então, as pessoas são multadas e não pagam, essas multas ficam recorrendo. Porém, o Ibama tinha, pelo menos, e isso também já foi criticado pelo ministro Salles e pelo presidente Jair Bolsonaro, que é queimar o equipamento do desmatador ilegal. O trator, o caminhão, que é apreendido, carregado de toras. Não é para queimar ninguém, nada, né? Ninguém não, nada. É maquinário, trator, caminhão, seja o que for. Não é esse procedimento, não é a nossa tentação. Só que isso tem um efeito sobre inibir o desmatamento muito grande. O cara não tem medo de multa, porque ele não vai, inclusive, pagar. A indústria de multas é uma indústria de multas não pagas, porque aplica se não se paga. É só olhar quantas multas foram pagas, né? É uma coisa fácil de ver. Porém, essas medidas bastante duras dos fiscais irem a campo e destruírem o equipamento do desmatador, isso dói no bolso dele. E essa é uma disputa por terra, por dinheiro, basicamente. Então, você tem um efeito de controle muito bom. Foi isso que foi feito no passado. Toda essa articulação entre ministérios, todo esse apoio do governo formal e explícito, tudo isso contribuiu para que o Brasil tivesse conseguido reduzir o desmatamento no passado. E a ausência disso está fazendo o desmatamento aumentar de novo. Agora, a gente teve, desse total de quase 10 mil quilômetros quadrados destruídos, 84% concentrados nos estados de Rondônia, Mato Grosso, Pará e Amazonas. O que isso significa? Você tem aí o arco do desmatamento, que é muito bem conhecido. Esse ano, a gente teve um aumento expressivo em Rondônia, que é um estado que não vinha crescendo tanto. Isso mostra o seguinte, é muito claro o objetivo de continuar e aumentar o desmatamento. Ele é feito, sobretudo, para você expandir áreas, grilagem, em bom português, para você aumentar a terra, de invadir novas terras. A gente tem visto aí crescimento. O caso mais clássico é Jaimanchim, a Floresta Nacional de Jaimanchim, no Pará, que tem sido subtraída, assim, numa velocidade impressionante. Essa foi uma floresta que quase perdeu a sua proteção no ano passado, né? Sim, oficialmente sim. Ela continua, e é proteção de papel, né? Porque, na prática, a gente está vendo que ela é completamente desprotegida. Tentaram reduzir a unidade de conservação. Isso não foi feito. Por outro lado, as invasões. Ela teve os maiores números de queimada. Ela tem, em unidades de conservação, os piores números também. Então, ela é um bom exemplo, né? Um exemplo bastante nítido do que está acontecendo na Amazônia, que é grilagem de terras, né? E outra coisa, que é a importância da governança aí, a gente tem um exemplo muito claro nas queimadas. Quando o país quis combater queimadas, né? Está, então, autorizada e determinada a ida das Forças Armadas para o combate às queimadas lá na Amazônia, na floresta, em toda a região da Amazônia legal. Em setembro, teve uma redução recorde das queimadas que, em agosto, pareciam, assim, incontroláveis. Então, as Forças Armadas tiveram um papel muito importante e deu certo. E se viu que a queimada realmente caiu drasticamente, mas o desmatamento não, porque a ação, ela foi contra a queimada. O desmatamento continuou. Então, isso mostra claramente a importância de você ter uma política, de você ter uma governança para a Amazônia que seja, que consiga combater e controlar o desmatamento, que a mensagem seja bastante clara. Agora, esses números que foram revelados, de agosto de 2018 ao mês de julho de 2019. As queimadas, portanto, do mês de agosto, essa que a gente noticiou, elas ainda não foram contabilizadas dentro deste levantamento. Isso. Na verdade, em maio, o PRODES calibra esses números, esses dados. Mas, na verdade, sim, você tem razão. Não só a queimada, quanto o desmatamento. Porque a queimada está muito associada, acabou de sair um estudo comprovando que a principal causa dessas queimadas foi o desmatamento, e não o fogo para limpar campo, para limpar pastagem, que isso teve um papel muito pequeno. Mas a questão não é essa. Não só elas não entraram, quanto o desmatamento não entrou. E, além do de agosto, o de setembro, que foi recorde, também não entrou. Não está entrando nem agosto, nem setembro, nem outubro. O PRODES, a análise dele, termina em 31 de julho. Então, não tem nada no horizonte que nos diga que esse indicador vai cair. Não, no horizonte tem terra devastada na Amazônia, e muito combustível para queimada no ano que vem. Ana Lúcia Azevedo, muito obrigado. Um beijo. Obrigada a vocês. O espírito do frio deve enviar a consciência completa da fragilidade do nosso planeta. Professor Carlos Nobre, agora em dezembro nós teremos a Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas. Como é que o Brasil chega para essa conferência depois do dado que a gente teve hoje? O Brasil, mesmo sem o dado de hoje do aumento de 30% dos matamentos na Amazônia brasileira, já chegaria numa posição muito diferente do que o Brasil chegou desde 1992 na histórica Rio 92, quando o Brasil cediou a grande Conferência das Nações Unidas sobre sustentabilidade. O Brasil já chegaria com uma imagem de um país que abriu mão do seu histórico protagonismo nas questões das mudanças climáticas, tanto dentro do território brasileiro como de forma global, um país que adquiriu uma respeitabilidade global, uma respeitabilidade inclusive que muito nos ajudou até mesmo na nossa economia e para o agronegócio. Professor, em que momento que o Brasil abdicou desse protagonismo e quais seriam as razões para fazê-lo? O Brasil abdicou desse protagonismo de fato recentemente, de fato a partir desse ano. Até o ano passado, o Brasil tinha uma presença muito importante em todas as discussões sobre combater as mudanças climáticas e realmente adquiriu um protagonismo enorme desde a histórica Conferência das Nações Unidas a Rio 92. E um pouco desse abandono tem a ver com o crescimento no Brasil do movimento anti-ciência, um movimento que refuta a realidade óbvia do aquecimento global, só não vê quem não quer, mas esse movimento anti-ciência não considera a seriedade e os riscos das mudanças climáticas para o futuro sustentável e para a saúde humana e, portanto, o Brasil, esse movimento anti-ciência cresceu no Brasil nesse último ano e também influencia setores que têm alto escalão de decisão, tanto no governo, na parte política, nos deputados, senadores, etc., vereadores e também no governo federal. O próprio ministro de Relações Exteriores, o Ernesto Araújo, questiona sistematicamente o aquecimento global. Por exemplo, um exemplo muito corriqueiro, visitei a Itália agora no começo de maio, cheguei lá, estava muito frio na Itália para maio e me disseram que abril tinha sido o abril mais frio em Roma nos últimos, agora não me lembro, nos últimos 60 anos, 70 anos, acho que isso não aparece tanto, claro, se tivesse sido o abril mais quente nos últimos 70 anos, estaria em todas as manchetes. Professor, quais são as consequências práticas geopolíticas e econômicas para o Brasil desse crescimento do desmatamento? Bom, em primeiro lugar, o Brasil, vamos dizer assim, avança em colocar a floresta amazônica em risco. Nós temos pautado, através de estudos científicos, há muitas décadas, mas principalmente nos últimos anos, que a Amazônia está muito próxima de um ponto de não retorno, um ponto em que se nós cruzarmos essa fronteira, boa parte da floresta desaparece, vai ser substituída por uma savana tropical muito seca, um cerrado, mas bem degradado. Com isso, nós perdemos muito, perdemos a estabilidade climática que a floresta nos traz, perdemos muita biodiversidade. Agora, até mesmo no curto prazo, vestir a camisa do desprezo pela biodiversidade, pelas florestas e pelas mudanças climáticas, depois do Brasil durante mais de 20 anos ser um dos países protagonistas dessa defesa, é muito ruim para o país como imagem e também como até mesmo afetando os setores econômicos. Nós passamos de heróis a vilões na questão ambiental global. isso certamente vai ter repercussões de longo prazo e o pior é que conseguir conquistar a confiança global de que o Brasil é um país muito sério com essas questões levou décadas. Perder pode levar um ano e para reconquistar isso pode levar décadas de novo. O senhor falou em ponto de não retorno. Mantido esse ritmo de crescimento do desmatamento, a gente chegaria quando a esse ponto de não retorno da Amazônia? Mantido o ritmo de crescimento do desmatamento, o ritmo de degradação também, roubo de madeira, degradação da floresta, que aumenta a vulnerabilidade aos incêndios e o aquecimento global, que é um outro fator também que afeta muito a Amazônia, nós teríamos entre 15 e 30 anos para ultrapassarmos esse ponto de não retorno em que haveria uma grande savanização da Amazônia, de toda a Bacia Amazônica, cerca de 50 a 60% da Bacia Amazônica poderia se tornar de forma irreversível numa savana bastante degradada. Agora, o governo tentou por muito tempo fugir da afirmação de que havia um aumento do desmatamento nesses últimos meses, em especial ao longo do último ano. Mas o dado mais recente, esse dado sobre o qual a gente conversa, foi anunciado pelo ministro do Meio Ambiente, pelo ministro da Ciência e Tecnologia e eles, inclusive, anunciaram ações que vão ser tomadas a partir de agora para tentar reverter, pelo menos em parte, esse problema. Retomada dos fundos, como o fundo da Petrobras, para tentar coibir o desmatamento, também alguns projetos de identificação da qualidade do desmatamento na Amazônia. Como é que o senhor avalia essas ações que vêm depois da revelação desse número do desmatamento recorde? O primeiro passo é mudar o discurso. No meu entendimento, não houve a responsabilidade necessária para divulgar um número como esse, porque o estrago praticamente já está feito fora do Brasil. Quer dizer, não há como elogiar ou dizer que aqueles que cometem o crime ambiental do desmatamento ilegal, da queimada ilegal, que são acima de 90% dos desmatamentos e queimadas. É o território da ilegalidade que essas pessoas estão levando algum tipo de desenvolvimento ou de redução de pobreza para a região amazônica. Na verdade, elas estão levando destruição, elas estão levando crime organizado e elas estão levando o aumento da desigualdade social na Amazônia. Então, esse discurso precisa ser interrompido e precisamos retomar um discurso de legalidade e de caminhos de desenvolvimento sustentável. Na questão da agropecuária, o total incentivo tem que ser para a intensificação chamada intensificação sustentável. A produtividade da pecuária na Amazônia é baixíssima. Não há necessidade de expansão da área de pecuária e da área agrícola. Precisamos, nessa questão, simplesmente coibir a ilegalidade e incentivar aqueles agricultores, aqueles pecuaristas que praticam uma pecuária sustentável e há bons exemplos também na Amazônia disso. Então, nós temos realmente que encontrar um outro modelo de desenvolvimento para a Amazônia e hoje nós sabemos que o valor econômico dos produtos da biodiversidade é muito superior ao valor da carne ou da soja ou mesmo dos minérios. Então, nós temos realmente que achar, encontrar um caminho do meio, mas um caminho que valorize a floresta e traga desenvolvimento real para as populações amazônicas. Professor Carlos Nobre, muito obrigada pela participação. Até a próxima. Muito obrigado, professor. Um abraço. Até a próxima. Esse foi o Ponto de Hoje, o podcast diário da redação do Globo. Nessa conversa, a gente conta com a participação de toda a equipe do Jornal, as mesmas pessoas que levam até você informação e análise de qualidade todos os dias. O ao ponto está disponível no site do Jornal, no Spotify, no iTunes e demais plataformas de áudio e você entra em contato com a gente pelo e-mail podcast.globo.com.br. O ao ponto termina aqui. Para ficar por dentro de tudo o que acontece e ainda o que vai acontecer, assine o Globo. Acesse assineoglobo.com.br. A captação do áudio ficou com o Maurício Belli e a edição é do João Guilherme Lacerda. Tchau. Até mais. Tchau. 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 Tchau.